O grande Ciron Queiroz preparou uma das maiores festas da história de Turvelândia, que vai falar aqui na arena da Espotour. Conta pra gente a emoção dessa festa, que você cuidou todos os detalhes. A Espotour sempre foi uma grande festa em Turvelândia. E agora, nós, pós pandemia, com muita responsabilidade, e ouvindo a população através de pesquisa, as pessoas pediram. Vamos realizar a 15ª edição da Espotour, que eu tenho certeza que vai ficar na história de Turvelândia. Preparamos com muito carinho, mobilizamos a Câmara Municipal de Vereadores, todos os secretários, toda a sociedade turvelandesa. Quero aproveitar aqui pra convidar a toda a região, convidar a Turvelândia, convidar toda a zona rural do nosso município pra estar juntos. As 4 noites, de 26 a 29 de maio, que eu tenho certeza que vai ser uma festa pra ficar na história. E que nós estamos fazendo com muito carinho, especialmente pra vocês. Fala dessa grade de show incrível. Olha, no dia 26 vamos estar recebendo aí a Nayara Azevedo. No dia 27, Matheus e Cauã. Dia 28, Mato Grosso e Matias. E no dia 29, vamos estar recebendo João Bosque e Vinícius. E no domingo, dia 29, vamos encerrar com uma grande cavalgada. E já quero convidar você, você que tem o seu cavalo, a sua mula, pegue tudo, organiza e vem com nós. E a gente deixar o convite em todos pra estar juntos na Turvelândia.